A formação excessiva de gases no estômago ou no intestino é chamada de flatulência. Flatus é o termo médico usado para descrever o ar ou gás expelido pelo ânus. Nesse vídeo, vou falar sobre a flatulência em cães, as possíveis causas e como pode ser tratada. As causas mais comuns de flatulência nos cães são mudanças na dieta ou na ingestão de algum alimento estragado. A maioria dos casos de flatulência crônica é causada por uma dieta mal digerida pelo cão. Essas dietas pouco digeríveis causam fermentação excessiva no colo e subsequente formação de gás. Soja, ervilha, feijão, produtos lácteos, dietas ricas em gordura e alimentos condimentados são comumente associados à flatulência canina. A maioria dos cães são intolerantes à lactose e se forem alimentados com leite ou laticínios apresentarão flatulência e outros distúrbios intestinais. Por isso, se um cachorro está sendo alimentado com uma dieta prêmio e ainda assim apresenta flatulência, devem ser feitos testes para detectar um problema de má digestão ou má absorção de nutrientes da dieta. Cães que engolem ar enquanto comem, especialmente aqueles que comem rapidamente, são mais propensos a apresentar flatulência. Já os cães com sobrepeso, obesos e sedentários, correm maior risco de desenvolver flatulência crônica, independentemente da dieta. Os sinais mais comuns de flatulência incluem expulsão de gás pelo ânus com ou sem odor, leve desconforto abdominal, leve distensão ou inchaço do estômago e ruídos gasosos excessivos do abdômen. Se o cachorro tiver incapacidade ou capacidade prejudicada do trato gastrointestinal de fornecer nutrientes ao corpo, os sinais também incluirão fezes moles ou diarreia, vômitos e perda de peso. O diagnóstico é baseado no histórico médico e nos sinais clínicos. As causas mais comuns a serem diagnosticadas são Aumento da deglutição de ar, também conhecida como aerofagia, gula ou compulsão alimentar, doenças respiratórias, alimentação logo após o exercício, ingestão de alimentos impróprios, dietas ricas em soja, ervilha ou feijão, dietas ricas em fibras fermentáveis, como o farelo de aveia, leite e derivados, mudança repentina na dieta, alimentos picantes e aditivos alimentares, doença inflamatória intestinal, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, tumores, síndrome do intestino irritável, parasitas intestinais, enterite e insuficiência pancreática exócrina. Os testes diagnósticos podem incluir exame fecal, citologia retal, exames de sangue e urina, radiografias abdominais, ultrassonografia abdominal e biópsias intestinais. Como a flatulência é tratada? O tratamento é baseado no diagnóstico e geralmente envolve uma mudança na dieta, com recomendações que incluem uma dieta altamente digerível, com baixo teor de fibras e gordura. Isso reduz a quantidade de comida que precisa ser digerida e absorvida antes de chegar ao cólon do animal. A terapia médica pode ainda incluir medicamentos para aliviar a flatulência. Refeições menores e mais frequentes são indicadas para cães que comem rapidamente ou são hiperexcitáveis. A maioria dos cães, com casos não complicados, responde bem as mudanças na dieta e no estilo de vida. Uma vez identificados os produtos e substâncias dietéticas ofensivas, é importante evitá-los. Se o seu cãozinho apresenta sinais de flatulência, o médico veterinário é o profissional indicado para traçar um plano de tratamento feito especialmente para seu animal de estimação. Se gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Seu pet agradece! E aí Obrigado.